novas, sobre o nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Então, os quatro primeiros evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Juntos, eles fazem um quadro completo da vida de Jesus. Nem todos os evangelhos falam de todas as mesmas coisas. Por vezes, você pode pegar uma parte de um, o outro enfatiza o outro momento, e assim você tem uma ideia completa da revelação de quem Jesus é, o que ele veio para realizar, o que ele realizou. Então, hoje nós vamos poder ver um texto, que é o do Domingo de Ramos, um evento, e que os quatro evangelhos incluem. Então, é muito rico, é muito completa esse quadro. E ele, nesse contexto que nós vamos estar debruçados. Antes de prosseguir, eu tenho, como família, compartilho duas notícias. Uma é o falecimento do Júlio, irmão do meio do nosso irmão Nilson. E nós estamos certos, temos visto durante a semana como Deus tem o confortado, o Espírito Santo de Deus tem estado presente com você e sua família. E nós, como igrejas, nós sabemos que esse conforto continuará. E vai estar aí. Então, está aí uma oportunidade de nós nos unirmos, e essas condolências juntos como igreja. Porque Deus usa isso também, em nome de Jesus, nosso irmão Nilson. E também, para dizer para a igreja, que vocês se lembram que, recentemente, nós tivemos um processo de seleção de um pastor assistente para o Ministério Inglês. Lembram-se disso? E tivemos aqui um candidato mais recente. Só para dar um resumo, um total de dez candidatos. Dez candidatos aplicaram para essa posição. E houve um processo muito bem feito pelos nossos irmãos, um comitê designado para isso. E nós, essa quarta-feira, chegamos a uma decisão. Já fizemos um voto e estendemos um convite. O convite foi aceito. E esse indivíduo estará conosco a partir de junho 1º. É um prazer anunciar para vocês que o pastor Christopher Brown vai ser o nosso pastor assistente para o Ministério Inglês a partir de junho 1º. A igreja pode dizer amém para isso? Amém. Muito feliz. Amém. Podemos aplaudir, né? Vocês precisavam ver a alegria do Christopher quando, como falei, essa notícia chegou até a ele. Mas voltando então a esse Domingo de Ramos. Como eu disse, está nos quatro evangelhos. Vou pedir que você abra no evangelho de Mateus. Capítulo, oh, desculpe, não é Mateus 2, não. Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21, de 1 a 11. Mantenha aberto. Eu vou fazer referência. Vou colocar o texto aqui na tela também. Mas gostaria que você acompanhasse e pudesse usufruir ao máximo dessa palavra. Mateus 21, não 2, como está na tela. Versículos de 1 até 11. Então, Mateus 21. Não é 2, não, viu? Mateus 21. Ali está errado na tela, ok? Está faltando o 1. Mateus 2 é sobre os magos, né? E tudo mais, né? E o nascimento de Jesus. Então, Mateus 21, de 1 a 11. O primeiro verso diz assim, na versão da... Internacional. Nova versão internacional. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão um jumento, uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isto aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, digam a cidade de Sião, eis que o seu rei venha a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O Evangelho de João acrescenta a expressão, não tenhas medo, ó cidade de Sião. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre esses Jesus montou. As suas roupas e os seus mantos, primeiro como uma célula, para que ele pudesse se assentar, e logo em seguida como um tapete real, como as pessoas importantes que tem esse tapete vermelho para chegarem, para passarem. Então essa foi a ideia desses mantos sendo lançados. Versículo 8, uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os palhavam pelo caminho. Uma pausa, uma grande multidão. Jesus tinha um número limitado de discípulos, doze discípulos, muita gente o acompanhava, a sua forma se havia espalhado. De acordo com o evangelho de João, diz o seguinte, no dia seguinte, só em João, né? A grande multidão que tinha vindo para a festa, havia festa a um dos festivais da nação de Israel, os peregrinos que haviam chegado. Então essa multidão que ouviu falar de Jesus agora, engrossaram as fileiras. Porque Jesus não tinha o seu, a qual acompanha nessa altura uma grande multidão. E João também é o único que vai falar, nós temos os ramos conosco, né? Ramos de palmeira, mas João é o único que vai dizer que pegaram ramos de palmeiras. Então, João nos ajuda com essas informações. Aqui diz, cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. João que diz que eles tinham ramos de palmeira e eles os usavam para acenar. Voltando ao texto de Mateus, versículo 9. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Outra vez, o João adiciona, bendito, ó rei de Israel. Agora tornou mais específico. E Lucas acrescenta, paz nas terras, paz no céu e glória nas alturas. Então você vê que o quadro vai completando e aumentando aqui. E versículo 10 de Mateus, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E o evangelista João, mais uma vez, nos ajuda dizendo, nem os discípulos entenderam o que estava acontecendo. A princípio, João fala, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado. Ou seja, morto, crucificado, morto, sepultado, ressurreto, acendeu ao céu. Só aí que eles compreenderam o significado deste evento. Até esse ponto do ministério, toda vez que Jesus realizou algum grande milagre, ele pedia aos seus, digamos, recipientes do milagre. Não falem nada. Vocês notaram isso? Várias vezes falam, não digam nada. Fiquem inquietos. E aqui, nessa entrada, é a primeira vez que ele muda tudo. Ele muda tudo. Nós podemos dizer, olhando para essa entrada triunfal, como nós falamos no domingo de Ramos, que aqui Jesus diz para todo aquele povo e para todos nós. Ele diz, agora chegou a hora de vocês se posicionarem. Acabou o um a um, acabou as palavras, talvez só dando subentendendo. Agora é a hora de vocês serem apresentados com quem eu realmente sou, Jesus diz. É a apresentação de um salvador. E porque é uma apresentação? Não há posição neutra. As pessoas, naquela época, através da história, ainda hoje, toda vez que esse texto é considerado, elas têm que se posicionar. Ou aplaudem a Jesus, ou ignoram a Jesus. Ou recebem, ou rejeitam. Só não existe a possibilidade de ficarem neutros. Jesus e seus discípulos, os doze, estavam vindo da cidade de Betânia. E quando chegavam na Betis e Fagé, como nós vimos no texto, Betânia estava não mais que três milhas de Jerusalém, onde estava o templo. Nós celebramos isso no domingo. Na época de Jesus, a semana típica, ela ia de domingo, que nós chamamos hoje, naquela época, ele chamava o primeiro dia da semana. Até a sexta-feira, quando havia preparação, e o sábado era o dia separado para adorar a Deus. No sábado, ninguém, nenhum judeu, podia andar mais que uma milha de distância. Todo o trabalho cessava, inclusive viagens. Então, certamente, esse evento da entrada aconteceu, o que nós chamamos o domingo, o primeiro dia da semana. Porque estando em Betânia, três milhas de distância, Jesus não poderia ter ido a Jerusalém. Então, encaixa todos os eventos. Ressurreição, no primeiro dia da semana. A entrada triunfal, no primeiro dia da semana. Quando apareceu o apóstolo lá em Apocalipse, também no primeiro dia da semana. As ofertas separadas, no primeiro dia da semana. É tremendo, por isso o domingo, chamado o dia do Senhor. Voltando ao tema, então. Esse é o domingo nosso, o primeiro dia da semana, que eles estavam aqui. E vocês viram que a resposta dessa multidão de peregrinos, ela foi assim, espetacular. Receberam a Jesus. Clamaram e o aplaudiram e celebraram a Jesus. Não nos faz pensar que contraste, que na sexta-feira da mesma semana, a mesma multidão, os mesmos peregrinos agora se voltassem. E ao invés de dizer, Osana, bendito que venha o nome do Senhor. E agora gritavam, Crucifica-o! Não faz a gente pensar? Como é possível, em alguns poucos dias, um povo sair da euforia, da alegria de receber o Salvador. E agora, mudar totalmente e dizer, para longe de mim, Crucifica-o! Não o quero na minha vida. Eu penso que nós temos que considerar algumas razões. Vou dizer, erros de cálculos. Mas cálculos assim, gravíssimos. Erros que eu diria, trágicos. E eu queria apontar para você e para mim, para nós aqui, pelo menos três desses erros de cálculo. Esses erros gravíssimos. Por quê, pastor? Para que nós possamos, ao ouvir a mensagem de Jesus, ao sermos tocados pelo Santo Espírito de Deus, que sempre está batendo a porta do nosso coração, ao ouvir a sua mensagem, o seu convite, nós não venhamos a cometer os mesmos erros. E deixá-lo de fora. Nós nos enganamos, às vezes, pensando o seguinte, ah, não é bem que eu não queira Jesus, mas a gente fica assim, não. Quando nós ficamos nessa posição de indiferença ou neutralidade, nós estamos, em verdade, rejeitando a ele. Não existe meio termo. Ou estamos com ele, ou estamos sem ele. E se estamos sem ele, estamos separados de Deus, destinados para a destruição eterna. Então você vê um convite de amor, e um convite que insiste conosco. Então por quê? Como? Por que eles cometeram aquele erro? Como nós podemos aprender com eles para não fazermos o mesmo? E o primeiro deles, cálculo errado, erro dramático, trágico, eu diria, foi audição seletiva. Nós, esposos, e vou incluir, porque eu penso que eu não estou sozinho, isso aí sofremos disso muitas vezes. Minha esposa reclama muito comigo, fala, você só ouve o que você quer ouvir. Eu digo, você não falou, mas eu falei, mas você, seu filtro, fecha. Verdade ou não? No casamento? É verdade que nós, como ser humanos, temos uma seleção muito seletiva. Eu creio que o primeiro erro de cálculo dos discípulos, da multidão, foi o seguinte. Eles olharam para Jesus, e ali eles projetaram as suas expectativas, seus anseios. Ou seja, eles definiram Jesus. A Bíblia é um livro extremamente importante, essencial na nossa vida. Principalmente porque a Bíblia é a revelação de Deus a respeito de si mesmo. A Bíblia não deixa espaço para nós olharmos para Jesus e tentarmos pintá-lo, defini-lo de uma maneira que nós queiramos. A Bíblia diz quem Jesus é. Sua natureza, o seu ministério, sua mensagem, deixa muito claro. Mas nós, seres humanos, temos essa falha incrível. Cometemos esse erro constantemente, que olhamos para Jesus e pensamos assim, ah, filho de Deus, todo poderoso, ah, o que ele pode fazer por mim? Eu tenho uma dor, ou ele vai cuidar. Eu tenho um problema, ou ele vai resolver. Quase como um super-herói. Alguém que nós viramos a ser o quadro, e ele passa a ser o nosso servo. A gente diz e ele faz. E a gente faz isso sem perceber muitas vezes. Vamos dar esse crédito. E ele passa a trabalhar para nós, ao invés de nós sermos servos dele. O ponto é que eles ouviram só metade da mensagem, porque esse texto não está em Mateus, mas esse texto está em Zacarias 9, versículo de número 9. Vocês podem olhar em casa depois. É de onde vem a profecia desse momento. Zacarias, o profeta, falou assim, alegre-se muito, cidade de Sião. Notaram como é a mesma linguagem, né? Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você justo, vitorioso e humilde, e montado num jumento. Um jumentinho cria de jumento. Então a profecia se cumpriu, não é? Porém eles esqueceram de pensar nas palavras específicas. Olha a audição seletiva. Eles pensaram assim, justo. Ok, justo a gente aceita. Ele é correto, sem mácula, completo. Como Jesus é? Ser humano que teve toda a capacidade de pecar, e desobedecer a Deus e não o fez. Completo, perfeito. Vitorioso. Só aqueles que cometeram um erro. Porque vitorioso eles pensaram. Ah, nós somos súditos do Império Romano. Nós somos subjugados por tantos anos. Jesus virá, o Messias virá, para nos livrar politicamente. Imediatamente colocaram Jesus nessa categoria, e não entenderam que vitorioso, o sentido era aquele que traz salvação. Gente, opressão política, opressão financeira, circunstâncias adversas, tudo isso é terrível. Mas pior, porque essas coisas vão passar. Mas você já imaginou, a separação de Deus, condenação eterna. Então ele está preocupado, não com coisas passageiras, Jesus não está preocupado em restaurar apenas uma política, apenas uma nação, apenas uma geografia. Ele está preocupado em nos restaurar com Deus, que é eterno. Mas eles não entenderam isso. Eles estavam pensando pequeno. E principalmente a palavra humilde, e montado num jumento. A praxe era, que quando os reis eram inaugurados, quando os reis eram apresentados, no mínimo eles usavam uma mula bem grande, bem forte, bem de aparência, muito assim, de realeza. Ou então cavalos. Nunca um jumento. Jumento era para os pobres. Animal de carga. E aqui estava. Eles perderam. Ouviram só o vitorioso. Oh, ele vem. Só pegaram um. A parte que lhes fazia conveniência. Então você vê. Como é que nós estamos olhando para Jesus hoje? Ele está dizendo, olha, de maneiras diferentes, eu estou falando, a expedição de Deus está falando com vocês, e cada um de vocês está se apresentando. O erro que nós podemos cometer, é de dizer, ok, como é que isso vai me beneficiar? O que ele está dizendo é o seguinte, você está pronto a me receber como rei da sua vida? Nós cantamos, entrará o rei da glória. O rei diz e nós fazemos. Nós não dizemos o rei o que fazer por nós. Ele não é nosso, a nossa eugênio que a gente manipula do jeito, faz e controla. Isso foi um erro. Audição seletiva. Mas o segundo erro de cálculo, confiança mal direcionada. Como eu disse, as circunstâncias que eles estavam vivendo, era real. O seu clamor era legítimo. No texto de Mateus, e nos outros evangelhos, nós lemos assim, e a multidão que ia adiante deles, é o versículo 9 de Mateus. E os que seguiam gritavam, Osana! E eu coloquei em cor diferente, ao filho de Davi. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Rosana nas alturas. Essa palavra, Rosana, ela é a versão grega, lembra-se, Antigo Testamento, a maior parte dele em hebraico, Novo Testamento em grego. E esse relato está, no Novo Testamento está em grego. Então a palavra Rosana, aqui no grego, ela vem do hebraico, que diz assim, Ó, salva-nos Senhor. Uma palavra para três, no hebraico. Ó, salva-nos Senhor. Então o grito deles era, Ó, salva-nos do Senhor. Agora você coloca, que se eles estão com a audição seletiva, ó, salva-nos Senhor, dos impostos tão altos. Salva-nos Senhor, da opressão política. Salva-nos Senhor, de não poder ter a liberdade. Salva-nos Senhor. Você notou isso? Estava direcionada para as coisas, todas, como eu disse, todas passageiras. Nosso irmão Reinaldo, leu para nós, muito bem, o Salmo 118, na abertura desse culto, dessa manhã. e se vocês se lembram, lá no versículo de número 25, vou colocar no Salmo 118, diz assim, Salva-nos Senhor, nós imploramos. Fazemos o quê? Prosperar, Senhor. Gente, prosperidade é bom, não é? Nós cantamos, e eu quero para mim, por todo lado, né? Eu quero essa benção, mas prosperidade, ela é algo que pertence, a esse lado da eternidade. Então, eles estavam colocando suas confianças em coisas passageiras. Salva-nos Senhor, para que eu tenha melhores recursos, que eu tenha mais dinheiro no banco, para que eu tenha uma casa melhor, para que eu tenha isso, para que eu possa... Não há nada de errado nisso. As prioridades distorcidas, colocadas em lugares. Onde é que nós estamos colocando a nossa esperança nesses dias? no futuro, na realização, alguns, na sua juventude, você já notou como a juventude passa e passa rápido, né? Depois dos 29 anos, eu fico assustado, porque os anos, eles agora estão a 100 por hora. Outra vez, aniversário, que eu acabei de fazer. Na força, você se lembra dos dias que eu levantava aquele monte de coisa, eu fazia aquele esforço, agora é dor nas costas, é dor aqui, dor no pescoço, não é isso? Sabedoria, riqueza, a gente consegue acumular, com graças a Deus, recursos assim, tremendo. De repente, vem uma emergência, algo que não estava planejado, e lá vai toda a nossa poupança, não é assim? O profeta Isaías, não está na tela, ele disse para o povo de Israel, essa palavra é boa para nós. Ai, coitado, dos que descem ao Egito. O Egito era um grande, como os Estados Unidos, hoje seria assim, o Egito, ai, dos coitados que descem ao Egito, em busca de ajuda. Porque a nação de Israel, às vezes, ficava pressionada, e ao invés de correr para Deus, eles corriam para pedir ajuda, lá, ao vizinho poderoso. Ai, dos coitados que descem ao Egito, em busca de ajuda. Que contam com cavalos, na época, os cavalos seriam os tanques de hoje, os aviões. Eles confiam na multidão, dos seus tanques, dos seus carros, e na grande força, dos seus cavaleiros, mas não olham, para o santo de Israel, nem buscam, a ajuda, que vem do Senhor. Ele estava falando, oh gente, que tragédia. Quando as pessoas estão, olhando para as situações, estão aqui, né? E Isaías continua, será que, ainda no Isaías, mas agora no capítulo 40, ele fala assim para nós, será que vocês não sabem, eu estou parafraseando um pouquinho, um pouquinho de liberdade, será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Nosso Deus, ele é eterno, ele é o criador de toda a terra, ele não se cansa, vocês vão reconhecer o texto, ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria, é insondável, querem mais? Ele fortalece o cansado, dá grande vigor, ao que está sem força, até os jovens se cansam, e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renomarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão, não sei, já atraparei tudo, Oh pai, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, a gente gosta desse canto normal, né? Mas às vezes, quando vem a pressão, o que a gente faz? A gente corre para o... isso, para aquilo, para aquilo outro, e esquecemos do rei, do nosso rei da glória, que importa todas as coisas. É o Salvador se apresentando, dizendo, gente, está escrito aí, para a gente não fazer mesmo, mesmo eu. Mas deixa eu concluir, e esse é o primeiro dos cinco ou seis, vamos concluir, que eu vou falar hoje aqui de manhã, o terceiro que é, então primeiro, esse erro de cálculo, audição seletiva, e segundo, essa é colocar a confiança em lugares errados, e por último, oportunidade desperdiçada. Oportunidade desperdiçada. Não está no seu texto, mas eu te convido agora, a sair de Mateus, e ir para Lucas. Lucas capítulo 19. E se você for ao versículo de número 41. Lucas 19. E se você for ao versículo de número 41. Acharam? Amém? Se você olhar mais tarde em casa, você vai notar que Lucas, tem a entrada triunfal, e depois mais tarde, ele faz a sequência, Jesus entrou, e ele faz a sequência das próximas horas de Jesus ali na cidade. Entenderam? Então, o mesmo dia, o mesmo momento, só apenas questão de horas aqui, acontecendo. E Lucas agora descreve algo que me chamou a atenção muito forte. Depois daquela entrada triunfal, depois de Jesus se apresentar, do povo aclamado com as palmas, com os ramos de árvores e tudo mais. Agora, Lucas nos descreve como Jesus se sentiu. Olha o que ele diz. Versículo 41. Quando se aproximou e viu a cidade, acharam? Jesus fez o quê? Chorou sobre ela. Oh, mestre, por que chorar? Depois de um momento tão triunfante, e aqui nós temos a resposta, por que que ele chorou? E disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Você está cego. Não está ouvindo direito, não está vendo, enxergando direito. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodeirão e se acercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra. E aqui ele diz por quê? Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Sentiu o peso? Dá para entender a tristeza do mestre? Estavam tão preocupados em preservar a nação? Isso mais ou menos no ano 33, quando aconteceu isso com Jesus. No ano de número 70, Jerusalém foi destruída completamente. Não ficou pedra sobre pedra. Hoje você ouve falar do Muro das Lamentações, não é isso? O Muro das Lamentações é apenas um pedacinho, um centésimo do lugar do templo. A destruição foi tão total que hoje tem ruínas, que foram escavadas para terem ruínas. E eles estavam tão preocupados de preservar o físico. E Jesus está dizendo, ah, que vocês não viram o dia da sua salvação. Vocês desperdiçaram a oportunidade. O livro de Hebreus nos ajuda a colocar isso em perspectiva, dizendo assim, Por isso é que se diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Está falando, o dia é hoje. Esse dia de Palmas, dia de Domingo de Ramos, não é só para nós nos lembrarmos o que Jesus fez, é para dizer, olha, o mesmo Salvador ainda continua se apresentando, dizendo, você coloca a sua confiança em mim. Hoje é o dia. Por favor, não permita que a sua seleção, essa audição seletiva venha, Jesus não se encaixa conosco, nós que vamos nos encaixar a Ele. Ele é Salvador, sim, mas Ele é Senhor. Segunda Coríntios 6, o apóstolo Paulo fala ainda muito mais para nós, Ele diz assim, desculpa que eu pensei que eu tinha aqui, eu tinha o versículo de Lucas, segundo Coríntios 6,2, Ele diz assim, Eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é, o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Eu creio que você pegou a mensagem, não foi? Pedir nosso grupo de louvor para tomar o seu lugar. Nós vamos celebrar ainda um pouquinho mais esse Palmas e o dia de hoje, que é tão bonito. Vamos pedir ajuda das nossas crianças, podemos avisar, que as nossas crianças vão participar conosco também, nesse momento. Mas, por favor, não deixa a festividade do momento, não deixa a alegria do momento, tirar você da figura e da presença de Jesus. Quando nossos pequenos entraram, vai ser tão cute, a gente fica tão empolgado, quer tirar foto, pode tirar foto, pode se alegrar, mas não deixa que esse momento passageiro, tire e roube da sua mente, o fato que o mestre está dizendo, olha, como eu desejaria, como eu desejo, fazer parte da sua vida, ser o seu Senhor e Salvador, e te levar de forma segura, a vida eterna. completa, com o meu Pai nos céus. É o convite dEle para nós. Ao meio da festividade, vou pedir que você possa dizer, Senhor, salva-nos, mas aí tira da vista as coisas temporais, passageiras, salva-nos, Senhor, o meu coração duro, salva-nos, Senhor, da minha falta de arrependimento, salva-nos, Senhor, da falta de confiança. Você vai perceber que o mestre, ele é amoroso, porque ele chora, quando ele perde, ele se aleve e abraça, os que venham até, o nome de Jesus, se orar para vocês, daqui a pouco, os dias vão chegar, e nós vamos estar cantando juntos, e que o nosso canto, seja uma resposta, para o Senhor. Olhem comigo. Pai querido, eu oro ao Senhor, para que o convite que o Senhor, coloca para nós, seja um convite claro, Senhor, para as nossas vidas, o Senhor nos chamando, para uma entrega, o Senhor nos chamando, para uma rendição total, o Senhor nos chamando, para colocá-lo, no trono da nossa vida, para o Rei, e nos prepara a vida eterna, em nome de Jesus. Fiquem de pé, igreja, aproveitem nossas crianças, acelerem, para chegar no nosso bem. Amém.